Senhores deputados, senhoras deputadas, eu já estava até com saudade da tribuna. Na missão de presidente temos poucos momentos para vir à tribuna, mas hoje venho com muita alegria, primeiro para fazer um agradecimento ao povo do Maranhão, ao povo do meu Estado, pela votação que tive, pela possibilidade, pela reeleição, que me permite a possibilidade de continuar cuidando do nosso povo, de continuar ajudando e dando a minha contribuição para que a vida dos maranhenses possa continuar melhorando. Agradeço a cada maranhense que me deu o privilégio de votar em mim e permitir essa vitória. A forma de retribuir é continuar tratando com respeito e continuar cuidando com responsabilidade, utilizando este mandato que o povo do Maranhão acaba de renovar para cuidar dos interesses do povo do Maranhão. Para continuar indo a cada município onde tem o privilégio de atuar politicamente, ou mesmo aqueles onde não atuam, levando emendas, levando benefícios que chegam através de indicações, estimulando que programas sociais cheguem àqueles municípios. E em cada município onde eu andei, no Maranhão, eu tive a alegria de poder dizer que já tinha uma realização que foi viabilizada através do nosso mandato. ver, olhar as pessoas com o sentimento de gratidão mútuo, não só do cidadão e da cidadã que reside no município, mas também do meu, pela forma carinhosa com que fui recebido, em cada um dos municípios por onde andei nessa campanha. Foram dias e dias rodando o Maranhão com muita alegria, por muitas vezes, com saudade de casa, mas sempre com muita alegria, tendo contato permanente com o nosso povo. Quero cumprimentar também o governador reeleito, Carlos Brandão, ele que demonstrou muita capacidade de aglutinação política, e o resultado disso foi a eleição em primeiro turno, num sinal de que a população do Maranhão aprova a forma como ele vem conduzindo o Estado e aprova o modelo que foi inaugurado pelo então governador Flávio Dino, hoje senador eleito. Faço um cumprimento também especial ao senador eleito Flávio Dino, que teve uma expressiva votação, mais de 2 milhões e 100 mil votos, o que demonstra o carinho que o povo do Maranhão tem com ele, pela forma como ele cuidou desse Estado, pela forma como ele se dedicou durante sete anos e três meses a cuidar de cada maranhense, pela dedicação que Flávio Dino teve todos os dias de governo, em especial faço referência àquela quadra triste da pandemia da Covid-19, onde nós ficamos espantados, sem saber qual seria a solução, e o senador Flávio Dino, então governador, se dedicou a cuidar dos maranhenses, a abrir leitos de hospital, quando chegou a vacina, a espalhar a vacina rapidamente no Maranhão, ampliar as equipes de saúde, para fazer com que menos maranhenses perdessem a vida, e por isso, deputado eleito Carlos Lula, que agora nos visita, V. Exª, que era secretário de Saúde à época, quero parabenizá-lo pela eleição, e quero dizer que a sua passagem pela Secretaria de Saúde marcou muito, e graças a esse trabalho, que foi na Secretaria conduzido, pelo hoje deputado eleito Carlos Lula, e com o comando do governador Flávio Dino, o Estado do Maranhão foi o que menos perdeu vidas para o coronavírus. Eu felicito ainda a todos os colegas deputados, parabenizo àqueles que venceram as eleições, que puderam renovar os seus mandatos, e parabenizo também àqueles que não obtiveram êxito nas suas eleições. Todos aqui, os que foram candidatos, todos fizemos campanha, todos temos serviço prestado ao Estado do Maranhão, mas a democracia, ela é assim. A gente, às vezes, pode até se sentir injustiçado, mas esse é o jogo. Só tem 42 vagas, infelizmente, alguns dos colegas não conseguiram a reeleição, mas eu deixo também aos que não se elegeram, e sobretudo a esses, uma mensagem de carinho, uma mensagem de afeto, a dizer que eu já perdi a eleição. Às vezes a gente perde uma eleição, fica triste uns dias, depois a gente levanta a cabeça, olha para frente e consegue reconstruir o caminho. Eu sou uma prova disso, porque perdi a eleição, depois consegui levantar a cabeça e ganhar a eleição e ser reeleito. Todos aqui, os eleitos, os reeleitos e os não eleitos, cumprimos um papel importante para o Maranhão. Finalizo minhas palavras dizendo que fiquei também muito feliz com a votação que teve o presidente Lula, que teve 48,5% dos votos dos brasileiros e das brasileiras. Quanto orgulho eu tenho do povo nordestino, porque foi este povo do Nordeste brasileiro, a região mais pobre do Brasil, foi que garantiu que o presidente Lula terminasse em primeiro lugar, muito perto de vencer no primeiro turno. Foi a persistência simples e humilde do povo pobre do Nordeste do Maranhão, que deu uma maiúscula votação ao presidente Lula. E a palavra do mais pobre, do mais humilde, daquele que tem dificuldade de comer todo dia, daquele que sente a falta da ação do poder público federal na sua vida, é aquela palavra que foi mandada para o Brasil. O povo mais pobre do Brasil não teve ações eleitoreiras de última hora, como programas sociais que foram aumentados à beira da eleição, que mudasse o coração do povo mais pobre do Brasil. Ele recebeu o benefício com alegria, mas deu a resposta nas urnas. Então é a partir do Nordeste brasileiro, e sensibilizando o povo brasileiro, que eu tenho convicção de que o presidente Lula será reeleito no fim desse mês, será eleito no fim desse mês, no segundo turno, e eu continuarei sendo, e agora exclusivamente, porque só tem uma campanha a ser feita, um militante entusiasmado aqui no nosso Estado pela reeleição do presidente Lula. E finalizo mesmo dizendo que nós temos que ter um cuidado, deputado Hélio. Nós não precisamos transformar essa disputa pelo próximo presidente da República numa disputa de vida ou morte. Nós não precisamos romper relações pessoais, de amizade e familiares por pensarmos de forma divergente com relação ao presidente. Se para mim é muito claro que nós temos a opção da liberdade, do respeito às instituições, do respeito às mulheres, do respeito às diferentes, que é o presidente Lula, e nós temos a opção que representa o fascismo, que representa o desrespeito às diferenças do outro lado, mas a gente pode conviver com quem pensa diferente. Ontem eu encontrei um senhor no supermercado com a camisa do atual presidente da República. E ele veio falar comigo muito solícito, muito educado, e nós conversamos de forma muito tranquila. Ele sabe que eu sou eleitor do Lula, ele estava com o Bolsonaro no peito, e nós conversamos enquanto chegava a nossa vez de pagar a conta. Então, não nos matemos, não vamos brigar e nem desfazer relações. Cada um respeitando a opinião do outro. No final do mês, o Brasil, a população brasileira, os eleitores brasileiros, por maioria, farão a sua escolha, e temos que respeitar, seja qual for a escolha do povo brasileiro. Então, meus amigos, agradeço a atenção de todos os senhores deputados, senhoras deputadas, e sigamos a batalha para o Maranhão continuar sempre melhorando. Muito obrigado. Obrigado.